Davi do Pandeiro Iniciando o samba enredo da Unidos da Tijuca Os autores desse samba, Vicente das Neves, Aroldo Pereira, Rono Maia, Carlinho Melodia e Alexandre Alegria São cinco autores E daqui a pouquinho nós vamos trazer a porta-bandeira na dispersão da Unidos de Vila Rica E o Marcos Martinelli está exatamente com, se não me falha a memória, a Silvana Não é isso, Marcos? É a Silvana, mas não é apenas a Silvana A Unidos da Vila Rica teve um problema duplo Na verdade, as portas-bandeiras vieram sem as bandeiras No caso, a Silvana, essa aqui de azul E também a Jaqueline, essa outra menina de branco As duas desfilaram com as bandeiras da Liga das Escolas de Samba Vamos saber agora da Silvana por que aconteceu isso Afinal, chegaram aqui sem bandeiras Como é que aconteceu isso? Infelizmente, houve um acidente na Avenida Brasil E foi impossível trazer a bandeira para onde desfilarmos E, apesar disso, a gente entrou com toda a garra Vamos ver o que os jurados vão nos oferecer, né? O que você sentiu quando a bandeira não apareceu na hora certa, Silvana? Ah, uma imensa tristeza Acho que qualquer pessoa que fica sem um objeto Que você vai desfilar, que vai fazer parte Para você ganhar a pontuação Você fica completamente desnorteada Obrigado, Silvana Luciano? É, eu vou botar aqui uma coisa que eu aprendi com o Roberto Rivelino Né? Todo mundo sabe, campeão do mundo O Rivelino dormia com a bola Né? Ele falava com a bola E abraçava a bola E eu se suporto a bandeira Eu durmo com a bandeira Se a bandeira não chegar, eu não chego Se eu não chegar, a bandeira não chega Isso sem crítica Eu tô só colocando aqui Porque quando o Rivelino me contou que ele dormia abraçado com a bola Eu entendi por que ele tinha tanta intimidade com a bola Né, João? Isso mesmo Veja o orvário Vem caindo, oi Cheiro das matas Vem surgindo Vou navegar meu rio Mistérios que vou desventar E por essas matas Por essas matas verdejantes Unidos da Tijuca trazendo o lado pirotécnico Já deu pra sentir que é intenso Os fogos são intensos E vem uma grande escola pra Avenida E tá prometendo realmente O Davi tá puxando o samba, tá entusiasmado A bateria da Unidos sempre com a bateria nota 10 Né? Isso eu queria chamar a atenção pra uma coisa nessa escola Esse samba é belíssimo Vai ser dificílimo encontrar um samba Pelo menos hoje, assim, tão bom como ele É de nível A Direito pra quem tá em casa prestar atenção no refrão No andamento do samba O samba é melodioso E muito bem gostado Eu acho que o Jorge depois pode dar uma parinha também Porque merece O samba é muito bom Reparei isso E vai ali que o senhor Vai! Hoje a Tijuca Na metade pra frente Sacou de bala Eu acho que não vai ter realmente nada Nada Do pé não As pessoas que estão nesse primeiro carro a abrir alas Já estão sacudindo o carro Você vê que mesmo na concentração A escola já vem trazendo essa raça Que é determinante e característica da Unidos da Tijuca Sempre trouxe o samba no pé, Unidos Sempre É uma tradição E pra voltar pra divisão de honra Pra voltar pro grupo especial Vai ter que fazer um grande desfile, hein? Porque até agora o Nito Jacarezinho Império da Tijuca Já balançaram a menina aqui, hein? São dois que sobem Alô galera do Morro do Morel Acordado todo mundo torcendo Ela vem pra brigar Pra arrumar uma vaga E a briga é boa Porque segundo aí o pessoal que entende mesmo Vem pra brigar junto com a Estácio Por uma vaga Uma vaga que já tem aí mais ou menos o palpite de muita gente Como se garantida Pra Porto das Pedras Pra Cumbã Ou pra o Império da Tijuca Que a gente já viu passar E passar muito bem, né? Esse primeiro carro é lindo, né? Bem colorido Exatamente os encantos de ara O carro abre alas da Império da Tijuca Tá, perdão, do Nito e da Tijuca E mais a vida que hoje vai Hoje a Tijuca É, é, é Sacode balançar E necessidade Um minuto Começou pra valer Alô, Morro Um ano da terra Que felicidade É, mano, cantar Um cantar de amor Cantar sem a décima contó Só dez ordem de imunidade E agora, mandou Já se gloriar E seu caminho iluminar Oi, oi, oi E agora, mandou Já se gloriar E seu caminho iluminar Beijo ao amar Vem caindo Giro das matas Vem surgindo Vou navegar Meu rio-mar Davido Bodeiro Mistérios que vou desempelar Beijo ao amar Vem caindo O enredo é o dono da terra Vem surgindo Vou navegar Meu rio-mar Pra quem não sabe Explicando bem O dono da terra é o índio Pelo menos Um dia foi Segundo carro aí Já começa a mostrar O potencial da escola, hein Não é mole não, hein Luciano, começa mesmo Esse carro Tem tatu enorme aí Você não vai acreditar Mas esse tatu É feito de lama Do corpo do Corel É lama Desse último temporal O pessoal recolheu lá E usou a lama Pra confeccionar o carro Quer dizer É por isso que eu digo Criatividade é criatividade Não precisa ter muito dinheiro Pra fazer É uma alegoria belíssima Tá com um efeito ótimo Claro que eles arriscaram Se chovesse aqui hoje Não tinha o carro A alegoria estava morta O tatu estaria diluído Exatamente Mas veja bem Como ele usou Mas esse é o tipo de risco Que vale a pena correr Porque Genial isso Genial Olha só Mas isso tudo é lama Muitos baldes de lama Olha só Que brincadeira Coisa que Diga-se de passagem Não fez falta pra ninguém Uma maneira de reciclar Muito inteligente Já se clarear E seu caminho iluminar E agora mandou Já se clarear E seu caminho iluminar Veja o armário Vem caído Cheio das matas Vem surgindo Vou navegar Meu filho Vem o mar Mistérios que vou deixar Veja o armário Vem caído Cheio das matas Vem surgindo Vou navegar Meu rio Vem o mar Mistérios que vou deixar Vem por essas matas Por essas matas Vem beijante Vem ser e vou dar E eu me ouvir Olha isso Tentar dizer frente Estão unidos Da tijuca Com a cor Você vê que O azul marcante O amarelo marcante São as coisas Da própria escola Azul, pavão e ouro Se a lua for vingante Eu peço a proteção Me deixa com a geneira Prestenchar Pedras preciosas Quero bem tentar Vem cantar Índia Com o meu olhar Só não sabia que eu não podia me apaixonar E hoje Hoje a tijuca canta Só cor e balança Essa cidade E asa no conto do índio O dono da terra Cidade Outra característica da escola também É se utilizar Na maioria Dos que estilam Lá no morro E da comunidade O morro do Borel É um grande celeiro de samba Lá de mais Da tijuca A tijuca está vazia hoje Hoje está fácil Estacionar na tijuca E tem uma característica Nessa escola também Muito bonita Que são as mulheres bonitas Eu estava ficando constrangida Que só eu fico falando aqui Das mulheres bonitas Mas a Alexandre agora Mandou bem Porque esse carro aí Especial Está cheio de índia bonita Então não falem não? Você só olha para mim Cada vez que eu falo Olha só Que bolão Que essa índia está bacana Mas eu concordo, né? Você olha e concorda Que olha a qualidade A riqueza das fantasias Olha esse daqui, né? Esse daí é o carro Templo das Amazonas Ou é o terceiro carro A noite e seus encantos Estou achando que é o terceiro carro Mais do terceiro, já É, é o terceiro carro A cobra está subindo ali É, que é um carro Que tem efeito mecânico Que é uma coisa também Que exige um custo É o primeiro Muito mais elevado Se julga a transição Já para se redimir Ela vem dizendo assim Somos nós e mais alguém Próximo livro do Cruzeiro É só ouvir o que está na telinha Para nós sabermos disso, né? Anotou esse comentário do Zó? É, o Zó Somos nós e mais alguém Já vacinou Aos cinco minutos Do primeiro tempo É Esse carro é o mais bonito Que passou na Avenida Porque Os jurados gostam É isso aí Agora vamos ver os detalhes Gente Vamos ver o que a escola Vai cantar, né? Que vão dançar E vamos já citar As 11h30 Não só os jurados, né? Mas o povo gosta de luxo, né? Mistérios que vão despertar Vai, vai Veja o orgário Vem caindo o ar E o cheiro das matas Vem surgindo O navegável Vem o mar Mistérios que vão despertar E por essas mortais Por essas mortais Não, a gente ficou calado agora Sargentério, tu ainda está acordado, meu filho? Olha que maravilha Para quem gosta Para ti O Luciano já tem uma coisa louvada No início da apresentação da escola Porque as fantasias São quase todas de engenho, né? Ele está conseguindo fazer Uma variação muito bonita De cores De formas De fantasia E agora está indo bem O Oswaldo Jardim Veja como ela encorpa a avenida, né? Vai preenchendo os espaços da avenida Na altura, na largura E isso dá um Chame todo especial A apresentação da Unidos da Tijuca E aí? E os efeitos Eu imagino Steven Spielberg Vendo Esse tipo de desafio, né? Porque uma coisa É você ter todos os recursos à mão, né? Outra coisa é você chegar aqui ao vivo Em cores, né? Sujeito a chuvas e tromboadas No caso específico O carro foi feito por barro O Spielberg ia tremer na base O Jorge Lucas tremeu Ele veio aqui um ano E ficou impressionado Diz o seguinte Que se ele tivesse Se a escola tivesse O orçamento que ele tinha Na produtora dele Era um negócio louco Realmente eles fazem O pouco de dinheiro que eles têm Eles fazem coisas incríveis Eu queria ver o contrário Eles fazerem sem grana Usando só a cabeça A criatividade Animação Essa tá assistindo Desfile, animadíssima A capacidade do brasileiro É uma coisa que a gente Tem que enaltecer E se a gente não enaltecer Quem é que vai enaltecer, né? Às vezes a gente tem essa maria De que tudo que é dos outros É melhor Mas na realidade Quando você Está por dentro disso Que nós estamos vendo Não só da organização de fora Interna E a disposição desses morros Dessas comunidades Ó, só aproveitar Deixa eu consertar Eu falei Fabiana Não, ela é a Fábia Fábia Borges Filha da Juju Maravilha DNA de primeira Passada dessa menina E olha, nada contra Já é de bateria de fora Mas essa é da comunidade Samba muito E é de uma beleza Não, ela é linda Impressante Onde se esconde Durante o ano, Fábia? Você falou agora, Luciano Eu tenho uma música Nem tudo que é bom Vem de fora É Olha o que nós fazemos aí Canta, minha filha Vamos lá Central do Brasil Que você está fazendo aí fora É Olha aí Fernanda Montenegro Que é um monstro, né? Ela foi no programa Do David Letterman E deu um show Deu um show É, quando ela disse Que ela era a velha Senhora de Ipanema É genial É de uma espiritualidade Ela saca as coisas Ela foi dela Não me leva Ela já teve algum mal Nunca, eu acho Ela acho que não É um pecado então Não, mas não vai demorar muito Ah, bom, agora é Agora tá fácil E hoje vai Hoje a tijoa canta Já pode balançar Essa cidade Viosa no conto Do índio O toro Menino ou menina? Menino ou menina? Eu vou nos cantar Com a nave na rua Bota a pedra do contó Sou desordem de rodar E era mandou Já se clarear E seu caminho iluminar Que beleza Nunca vi o João Torxella Tanto na minha vida Saudade Tava desse menino Bastou a saudade? Olha, eu só falei Eu falei há pouco tempo No telefone Mas fazia tempo Eu não via tanto assim E essa é a segunda escola Que está fazendo com que O povo que está Na arquibancada Se levante É a primeira? Eu tava achando Que aqui no final A império da Tijuca Chegou a movimentar Mas lá na abertura Do Chile Olha a coisa bonita Vamos ver Todo mundo já de pés Esperando ela vira É banho bom, hein? Atravessar o Sambódromo Assim deve ser bom, né? Com água na cabeça Agora, tem a ver com o enredo, né? Você falando de índios Outra terra Claro Nesse caso, tá nua Nesse caso, tem a ver Não é uma coisa grave com essa E agora, tá indo bem Acho que quando tem E a água também não é da chuva? É, não A água tá caindo no lugar certo Não tá caindo Essa é uma escola Que desse jeito Se tem a chuva Parte na madeira novamente É, acaba Porque com a quantidade de pena Que tem aí Não ia dar Aquela coisa bem diminuída E olha que beleza, hein? Olha como tá cheio Você viu agora? Linda, linda, linda Nem parece que nós estamos Aí com o desfile Do grupo de acesso E vamos aproveitar Pra gente cantar Junto com a escola O Samba O Samba Enredo Na Unidos da Tijuca O Samba Enredo O Samba Enredo E agora, mandou Já se caminhar E seu caminho iluminar Cabe, cabe E agora, mandou Já se caminhar E seu caminho iluminar Que isso não dá Veja o mito Vem caindo Vem surgindo Vem surgindo Para pegar meu rio O mar Mistérios que vou ter Vem corresponde E por essas matas, essas matas perdejantes Tem seres sobrenaturales, mulheres Detalhe o seu fante, grupos assaltos Fartura! Fartura encontrei, mas todas comecei Quais bênçãos de valor, sentei pra meditar Se a lua for me guante, eu peço a proteção Me deixa com as guerreiras festeixar Merdas preciosas quero me entregar Ei, Catarina, eu tô morrendo Só nunca sabia que eu não podia me apaixonar Merdas preciosas quero me entregar Ei, Catarina, eu tô morrendo Só nunca sabia que eu não podia me apaixonar E hoje vai! Hoje a tijuca canta Só pode balançar em essa cidade Viaja no conto do índio O nono cantor Felicidade! Que felicidade! Eu vou no cantor Vou cantar de amor Vamos aproveitar e pra identificar O Paulo Roberto e a Gleice, simpatia Nessa sala e porta-bandeira A Gleice tá estranhando nessa boda É! É! Bem novinha E seu caminho iluminar Oh! Veja o armário Vem caindo Vem caindo Vem nas matas Vem surgindo Vou navegar Vem rio mar Mistérios que poderes vendar Veja o armário Vem caindo Vem caindo Vem nas matas Vem surgindo Vou navegar Vem rio mar Vem caindo 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 Me deixa com a guerreira festejar Guadas preciosas, quero reentender Em Cataraídea, com o meu lugar Só tu não sabia que eu não fui me apaixonar Olá, Tijuca! É porque eu que eu não quero reentender Em Cataraídea, com o meu lugar Só tu não sabia que eu não fui me apaixonar Pode ser bom, hein? A comissão de frente vem vindo E já tem gente na guia-brancada gritando que é campeã Ou seja, Jorge Aragão, dos 5 minutos do primeiro tempo, estava certo Olha só A entrada é fundamental, né, comissão? Depois de quebra a turma, a gente vai ter uma entrada Triunfosa Com essa já é difícil Aquela bem lugar comum, né? A primeira impressão é que é a tira Olha aí É, essa escola tem três coreógrafos e é um fato inédito E olha só que beleza a ala das baianas, hein? Uma coisa linda, linda, linda Imagina rodando, hein? Bem brasileirinha A nossa bandeira, né? A apresentação da mata Sendo essa escola é um exemplo, um tipo assim, da aliança entre a essência da comunidade Aquela coisa forte da comunidade, samba mesmo no pé E um profissionalismo da diretoria Essa coisa que você falou agora, de três coreógrafos, é uma coisa pensada Eles definem realmente a escola em setores É uma escola que vem pra brigar mesmo Deve tá mordida o que aconteceu no passado, né? Mas tá pronta pra voltar aí E essa cidade A nossa adulta, com um vício No torno da terra Felicidade E felicidade Eu posso cantar O cantado iram por Quantas rendas eu vou comprar Só tem sorte de mudar E agora mandou pra se caminhar E seu caminho iluminar Pois é o amor, vem caindo Seu braço é bom Vem surgindo, vou navegar meu de mar Mistérios de poder esclenar Pois é o amor, vem caindo Seu braço é bem surgindo, vou navegar Vai contagiando a avenida Aunidos da Tijuca E por essas matas, por essas matas perdejantes Vem seres soberanos e eu tenho que ir Mulheres, metade e seu corpo, curumis da cidade E que estranhos animais Partura, partura, lhe encontrei Mas tanto é somente eu sei Mas penso onde parou Você tem pra visitar Se a lua pode enquanto eu peço a proteção Me deixa fazer a festejar É das preciosas que eu não tenho queitar É que agora ainda tá o meu olhar Eu não vou saber que eu não fui Me apaixonar Luciano tá um pouco explicado Que que a escola já no início tá arrebatando a plateia A comissão de frente tá passando aqui em frente A cabine agora da Band A coreografia dela é magnífica Ela realmente resume o enredo aqui Sugere um novo relacionamento com o indígena Então eles crucificam o indígena Eles dançam É realmente muito bonito E outra coisa São os negros saradíssimos Ele se tornando Eu vou cantar Eu vou cantar de amor Tantas dendas de motor Tantas ordens de lugar E agora mandou Já se caminhar E seu caminho não vá E agora mandou Já se caminhar E seu caminho não vá Veja o armário, vem caindo Cheiro das matas, vem surgindo Toda a pegada eu vi o mar Mistérios que vou ter, vem lá Veja o armário, vem caindo Cheiro das matas, vem surgindo Toda a pegada eu vi o mar Mistérios que vou ter E por essas matas, por essas matas Você está vendo aí o carro, abre alas Os encantos e ara E as alas subsequentes Esse carro está cheio de índia E de índios bonitos Cada exibição da comissão de frente O público aplaude, aplaude mesmo Cláudio com vontade E a direção da escola já vem vibrando Na direção da escola sente Vem emocionada Tem gente passando bem emocionada E outra coisa Você vê que já é escola A gente, a Alexandre já falou cedo Que várias escolas usam sistema de rádio Várias escolas do primeiro grupo Do grupo especial E aqui você vê eles usando isso No comando aí da escola inteirinha Com a comunicação que é um negócio Que precisa de bala Dinheiro Carnaval para mais de 50 mil Está na base de quatro Paulo Roberto e Gleice Simpatia E o enredo dono da terra Da Unitos da Tijuca Balançando realmente Mas é uma escola que sempre Trouxe um grande carnaval, né? Diria que é uma escola azeitada Quando a escola realmente está nos trinques, né? Quando ela está redonda Pode ser a hora que for Ninguém aguenta ficar sentado Fica todo mundo de pé batendo palma Quem saiu volta, né? Incluindo esses que nos falam, né? Essa do Tatu Vou dizer uma coisa, hein? É coisa de cinema, hein? 25 minutos Temos ainda mais 35 Daqui a pouquinho nós vamos entrar Bateria dentro, hein? Da Unitos Bateria nota 10 Oi! Imagina hoje com a qualidade dos nossos televisores Com os telões Com os televisores de 54 polegadas Cidadão com esse som maravilhoso que a Bandeirantes está trazendo Com essa imagem maravilhosa Cidadão em casa Cidadão em casa Ele não fica assentado, não Dá pra fazer uma festa Ah, dá Aproveitando o embala e aumenta o som na televisão, galera Porque ainda estamos na metade Tá bom, hein? Olha, Alexandre, você está gostando do samba, né? Samba é um negócio Muito sério, né, Jorge? Muito Primeiro Primeiro de De você perceber A estrutura melódica dele Tudo a ver com o que a gente O que a gente quer Ver numa escola, né? Ouvir numa escola de samba, né? Que ele passa pros seus componentes E pra quem está lá de fora Até pra nós mesmos que estamos aqui comentando, né? Agora o Satu chegou bem aqui à nossa frente, hein? É simplesmente diferente Aqui, ó O barro, meu As laterais Ele foi, parece A impressão que tem que ele foi todo recoberto com esse barro aí Pra dar essa textura de É a base dele é de tecido de algodão cru É, a frente ali Aí depois mergulharam ele no barro Mas é uma solução genial Olha o efeito que dá com a luz por dentro Interessante É, é, é É, é É só que São Paulo podia aproveitar o barro que tem na marginal Fazer vários Do jeito que as coisas andam lá Cada dia chove, cada dia tem um enchente É reciclar A maior identificação do sambista é quando ele chega, olha e fica dando tchau Se comunicando e cantando Ele quer que você cante junto É, é uma coisa tão bonita É uma integração É só quem desfilou e só quem tá aqui pra sentir, né É no olhar, é no olhar Só falta te dar uma bronca se você ficar calado Ah, sim Desde a um aparelho É, caindo o ar Cheio das vagas É surgindo Tô navegando Eu vi o mar Mistérios que vão mesmo Então E por essas matas Por essas matas Perderam antes Tem seis sobrenaturas Eu vi, eu vi Mulheres Detalhes saudáveis Por um que estão só Está aí a noite e seus encantos. É o terceiro carro da Unidos da Tijuca aqui na passarela do samba. E as fantasias que as alas que vêm à frente, a fantasia de morcego, é uma coisa, a tonalidade da fantasia do morcego. Estou achando até o morcego simpático, viu Alexandre? Verdade. Ele foi muito feliz na escolha de combinação de cores. Aê! Estamos invadindo a bateria da Unidos. E o povo está cantando, hein? O povo está cantando o samba Herredo da Unidos. É um momento de grande, mas de grande exaltação do público nesse setor aqui. E está gritando é campeã, campeã. Tem muita coisa pela frente ainda. Temos em cima da hora o Nipso de Bota Pedra, acadêmicos do Cubango, Estácio de Saia e o Nipso da Ponte. Mas de qualquer forma, o destino que vem fazendo, o Nipso da Tijuca é um destino sensacional. Digno de um grupo especial, hein, Alexandre? Com certeza. Não, o padrão de grupo especial. Eles vieram realmente para brigar pelo título. Eu diria até que as pessoas desfilando no dia errado. Chegaram mais cedo, né? Os caras se adiantaram muito. Como o diabo gosta. A figura que está na cabeça ali do... Aquilo aqui que é um lagarto, né? É um lagarto. É um lagarto. É uma figurarta. Tá cheio de gente que sabe sambar no carro também. A revoada das araras, as alas. Entre um carro e outro, elas vão preenchendo esse... E a evolução da escola, né? Quer dizer... Está compacta e está evoluindo muito bem, sambando, muito encantando o samba, que é belíssimo, né? O samba ajuda muito também. Bom samba é meio caminho andado, né? E o show que estão dando o Paulo Roberto e a Gleice, simpatia. Eles estão dando o show. O Paulo Roberto tem uma deslizada ali, escorregou na água, mas isso aí não pode ser levado em posse. O sorriso dos dois é maravilhoso. A Gleice tem 25 anos e... E está com a tarefa de substituir a Juju Maravilha. Isso é um negócio, hein? Está saindo muito bem. Nota 10 com tal. Gleice, simpatia, né? Não, menina. Sorriso de... A roupa maravilhosa. A frente da bateria, mestre Sala, porta-bandeiras da Unidos da Tijuca. Veja aí o pessoal fora, sambando realmente nos camarotes, nas arquibancadas, ali na fris, enfim. O Jorge, se não tivesse vidro, estava lá dentro da maçarela. Grandes telespectadores, nesse momento, o Jorge Alegão sai da nossa bancada, cola no vidro, e daqui a pouco ele tropeça lá pra dentro. O Jorge Alegão, que é o amor, vem caindo o ar, 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 vem caindo o ar. Mas é uma simpatia, né? Muito simpática, Gleice. E olha que não é fácil substituir a Juju, hein? Era uma marca da escola e ela tá saindo muito bem, parabéns. Você acha que não baixou a Juju nela ali? Ah, baixou. Isso eu acredito. Juro que eu acredito nisso. Jorge Alegão tá em frente à bateria, a bateria também passando, saudando. Jorge. Olha ele aí. Não dá pra resistir, não dá pra resistir. Essa é a ala que vem logo atrás da bateria revoada, as araras. Esses tamborins do Borel, realmente, Jorge, só levantando mesmo, hein? Agora, o Alexandre, a bateria, a fantasia da bateria também é uma coisa muito séria, hein? Totalmente dentro do enredo, muito bom gosto, leve, é uma coisa que facilita o ritmista. Muito feliz. É uma escola acesa, né? Todas as fantasias estão acesas, né? Todo corra. Amarelo, verde-limão, o lilás é forte. Não é igual o que a gente já viu. O quarto carro que você viu há pouco ali, com aquela água caindo, é o carro Tempo das Amazonas. O Luciano lembrou bem, quer dizer, a escola ocupa toda a faixa de largura da pista, de tal forma que os fotógrafos aqui, coitados, estão na beira da pista, estão até com dificuldade de trabalhar. Mas é isso que ela tem que fazer mesmo. Encher a pista de cores, tá fazendo muito bem. Estamos com três horas e dois minutos, unidos da Tijuca, mexendo com a sapucaí. Essa Laura tá feliz ou não tá? Calma, olha o coração, piscando. O enredo, o dono da terra. Agora o recuo da bateria. Uma manobra que é sempre arriscada, né? Mas pelo jeito aí, tranquilidade absoluta. Olha lá, a ala de trás já tá passando, ocupando espaço. Sem trauma. Se isso não for bem feito, tem gente batendo de frente, né? Aquela aula de trás é nós passistas, que devem ser passistas da Unidos há muito tempo, sabem o que estão fazendo nessa hora. Essa daí é a Nana Gouveia. Um dos destaques da Unidos. Fantasia barata dela, hein? O que gastaram no chão é quando fizeram pra ela. O senhor Santalha. O senhor Aragão já retomou o seu posto. Interessante que os diretores de alas, todos eles têm a camisa com a bandeira do Brasil, que é outra coisa também, que se é pra mexer, né? Essa... Eu acho que a bandeira do Brasil precisa ser mais utilizada, né? Ela tem que ser mais simples, tá aí? A diretoria aí na frente é a bandeira do Brasil. Até pra ser orgulhado, que sabia que nós podemos mexer pro mundo inteiro, como nós fizemos agora. Até pra isso também, pra que se preocupem também com a gente. Um detalhe que vai ser um pouco difícil vocês assistirem, mas é um detalhe, até as pessoas que estão empurrando os carros estão fantasiados, elas não estão só com uma camiseta fazendo alguma utilização, um logotipo, uma marca qualquer, tem isso, mas fantasiados também. E a porta-bandeira Mirim, não é essa não. Essa deve ser a segunda porta-bandeira, é que aqui na nossa frente vem a ala das crianças com o mestre de história da porta-bandeira Mirim, e a galera está segurando a pivetada, né? É uma dificuldade você dirigir uma ala com esse ímpeto, né, da virinada, ainda mais com o samba que está trazendo a Unidos, o pessoal está alucinado, cantando samba, nas arquibancadas, aqui do lado, nas laterais, ainda temos 20 minutos da belíssima apresentação da Unidos da Tijuca. Sendo um detalhe que você chamou a atenção, a roupa da diretora de harmonia, né, que em vez de ordem e progresso na legenda da bandeira do Brasil, está escrito Índio Amar Brasil. Uma brincadeira aí interessante se o câmera pudesse mostrar um detalhe depois. É a mesma aí das baianas. Aliás, existe uma campanha que está crescendo, ganhando corpo em todo o Brasil, se colocar na bandeira brasileira, ordem, amor e progresso. É porque a ordem sem amor, o progresso sem amor não leva a nada, né? Eu diria que só com muito amor, né? Olha aí, Jamar Brasil. Está aí o samba se antecipando, mais uma vez. E aqui eu tava hoje, eu me apaixonar. E hoje, vai! Hoje a tijuca, eu pra cantar, já pode balançar. Essa cidade, me acha no corpo do Rio, o corpo do Rio, o corpo do Rio. Vai, olha aí! E felicidade, eu quero cantar, vou cantar, meu papurui, plantas, velas, com o dó. Todas ordens de lugar, melhor amando, já sim pra ganhar. Quando passam a escola com bonitos da tijuca, parece que nós não vivemos nenhum problema. Os dias não estão difíceis. Tá cedo, tá cedo. Tá tudo bem, o câmbio é um por um. Vem surgindo, vou me negar, meu Rio, o ar. Vem surgindo, vou me negar, meu Rio, o ar. Vem surgindo, vou me negar, meu Rio, o ar. Como é que nós abalamos, como é que o samba faz essas coisas também, né? Vem surgindo, vou me negar, meu Rio, o ar. Vem surgindo, vou me negar, meu Rio, o ar. A harmonia, a harmonização está muito bem colocada, a comando do mestre. Estamosчи, saem silêncio. Vamosновid decisions. Ai, eu não tenho problema como é que o samba faz que filho v Museu recebe no fundo. Eu, que eu ciem por deles. Verdade e selfante. Por a교is no sol. E a escola é bonita em todos os sentidos, né? Eu estou animais. Por Bloody erfolgreich. O pior dos jovens, φoas usam mais pra passar em uma condensa. Ou já que eu sei. Só que agora eu sei de todo o mundo cantando inoc Ghana, TV. Para meditar, se a lua for lriguante, eu peço a proteção. O último carro é o Índio Amar Brasil. Mas fechando a quinta alegoria, a Unidos da Tijuca. Daqui a pouco teremos a volta da bateria. Estamos com 42 minutos de desfile, um grande desfile da Marquês Saboteiro. E a Bandeirantes é uma emissora pé quente. É uma emissora, como eu sempre digo, a Bandeirantes retrata os momentos mais importantes nas horas mais importantes. Um desfile desse é um presente para todos nós que estamos aqui voltando depois de muito tempo à Passarela do Samba. Mostrando para todo o Brasil o que a Unidos pode trazer para essa madrugada. Se está bom agora, imagina amanhã. Vai ficar pequeno isso aqui, vou pegar meu cavaquinho, não vou aumentar isso não. Você não dá para amanhã ir ali fora um pouquinho? Olha a fantasia da ala dos morcegos. A ala dos compositores, galeria da velha guarda. Fechando a escola, Unidos da Tijuca. Um grande desfile. Os críticos aplaudindo, o público cantando, aplaudindo, ficando de pé. Tem tempo, Unidos da Tijuca? Tem. Estamos com 43 e 22. Vai dar pena quando acabar, né? Essa vai. Tá bonito, Tijuca? Não se caminhar e o seu caminho iluminar. Fechou o mar, vem caindo, que eu não vou dar, 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 mistérios que vão desfilar, que eu não vou dar, e que eu não vou dar, vem caindo. Eiro das matas, vem surgindo, para o antecar, meu più mar, mistérios que vou desfilar, e por essas matas, essas matas perdente, vem serem soberanos, e aqui eu vi, montereis, perguntei sememente, no início da Sete, e os Balif율s. Fartura! Fartura encontrei, As planas vão descer Com o tesão de raio Sentei pra meditar Se a lua for vivante Eu peço a proteção Me deixa com que as minhas desejas Obrigado, chapucaí Obrigado, Tijuca Obrigado, Tijuca Os agradecimentos ali do Davi do Pandeiro E apaixonar Caralho E das preciosas Quero leito em bar A sexta escola Desta noite, Unidos da Tijuca É, a qualidade da bateria A bateria realmente é brincadeira, né? Um samba bom ainda por cima Aí, gente rosa Tem como ninguém se empolgar Não é? Tem como ninguém se empolgar e se entregar também E era a dor E a cifra de ar E seu caminho iluminado E seu amor É a carreira do meu rio 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 E a turma da faxina Aproveita o ritmo da bateria E o pessoal vem sambando aqui atrás, hein? Show da faxina Ah lá Ah lá A gente sabe das coisas, hein? Eu diria que no dia de hoje Esses caras são privilegiados, né? Desfilam em todas as escolas E dão show E junto aqui dos garis da Colômbia Oswaldo Jardim aqui, radiante Realmente fez um belíssimo desfile Está de parabéns Emocionante Olha o carinho de maravilha É a carreira do meu rio É a carreira do meu rio É a carreira do meu rio O fã sabia que eu não podia E o Jorge tem um roseral pra cantar, hein, Jorge? E o Jorge tem um roseral pra cantar, hein, Jorge? Fechando a escola está Oswaldo Jardim, o carnavalista Feliz navio Esse está com... Vai dormir feliz Valeu, pai Vai voltar a bateria 47 minutos e 29 segundos Desfile da Unidos da Tijuca É claro que, como no esporte A gente não pode no samba também dizer que já ganhou Mesmo porque temos grandes escolas que vêm pra avenida Agora, pra chegar nesse padrão da Unidos Acho que a coisa complica um pouco, né? Complica e tem que dar tudo certo Porque pra ela tá dando tudo certo, né? É aquilo que o Jorge falou Ele entrou muito bem Mas podia acontecer algum problema no meio E não aconteceu E não aconteceu Eu sou satisfeito também de saber da vida do pandeiro Realmente eu não conhecia como pessoa de frente Tep Da Unidos da Tijuca Se eu tô gostando Vai com Deus Parabéns Parabéns, parabéns da vida Vamos saber que tem mais um Tanta competência pra cantar assim como o Richard Com tantos outros Com o neguinho Com tantos outros bons E vem a bateria que é realmente com mais de 50 minutos de desfile A grande sensação de uma escola de samba, né? E a gente vai acompanhar dentro da bateria da Unidos da Tijuca E a gente vai acompanhar dentro da Tijuca Bom, acho que as considerações finais Elas foram iniciais, né? E aí, caraca Porque do jeito que o Jorge falou Com os 5 minutos Que a escola estava estrando na avenida Você mantém o que você falou O que você modifica, Jorge? Pra melhor Eu só acrescentaria uma coisa só Que é o que tá no samba enredo Só o Tupan sabia que eu não podia me apaixonar Isso vem, ele vem fechando Com esse samba enredo Aliás, fechando o samba enredo com isso E tomara que nós possamos ver A Unidos da Tijuca de novo, ó De volta ao grupo especial E eu acho que isso vai acontecer Fora, sempre existe uma hipótica Quando se abre Se abre um... As notas As notas, né? Pra fazer Mas eu acho Eu acho que eu posso arriscar isso Não sei De repente eu tô só falando Me antecipando Mas eu acho que eu posso falar sobre isso Sobre a Unidos da Tijuca Como uma das que estão Um ano que vem Do grupo especial Pedras preciosas Quero me enfeitar Encantar a Índia com o meu olhar Só o Tupan sabia Que eu não podia me apaixonar É bonito, hein? Muito bonito E ela seduziu realmente todo mundo aqui no centro Não só a gente que tá aqui Acompanhando da cabine Mas o pessoal da plateia Realmente cantou o samba Ela passou o belíssimo Já conhecia o samba? Conheci o samba Conheci... Eu fiquei ouvindo realmente o samba Em casa direto Quero dar parabéns aqui ao Osvaldo Parabéns ao Fernando Horta Que criaram um clima aqui de Olha, viemos pra ganhar Então de parabéns E a gente viu aqui a Astrid Pela primeira vez realmente Patucando, sampando, sentindo Contagente Jorge falou Galera na arquibancada Gritando é campeã E a gente ouvindo daqui O poder aí do índio Cantado pela Unidos da Tijuca Sem contar o seguinte Vou contar pra vocês Sou do Largo da Segunda-feira Sou da Tijuca Então tô em casa Vai terminando o desfile da Unidos da Tijuca Sexta escola A se apresentar aqui na Passarela do Samba Já nessa madrugada do dia 14, domingo Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês Pra mim são 4 da tarde Tô me sentindo como se fosse 4 da tarde Tá melhor que 4 da tarde, tá fresquinho Tá fresquinho, delicioso A escola devolveu um alto astral a nós todos E a gente sabe que vem mais aí Quer ver? Em cima da hora daqui a pouco Unidos do Porto da Pedra Acadêmicos do Cubango Estácio de Sá E Unidos da Ponte Dá tempo pra fazer pipoca? Dá tempo pra fazer pipoca e outras coisas que tá Se for no micro-ondas Se for no micro-ondas rapidinho dá tempo É isso aí, voltamos já já Trazendo mais informações da concentração, da dispersão Da cobertura do Carnaval Band Folia 99 Carnaval é na Band Neste domingo Desfile das Escolas de Samba do Rio Grupo Especial Ao Vivo Com a narração de Luciano do Vale E Astrid Fontenelle São Clemente União da Ilha Portela Salgueiro Vila Isabel Império Serrano Viradouros Desfile das Escolas de Samba do Rio Grupo Especial Ao Vivo Da Sapucaí Band Folia 99 Neste domingo A partir das 7 da noite Oferecimento Novo Carefree Brisa Pode respirar aliviada Banco Bandeirantes O Banco Oficial do Carnaval Carioca McDonald's Com você no Carnaval 99 E DDI Viaje o mundo via Embratel Seus problemas parecem não ter solução? É hora de você confiar nos meus discípulos Seriedade Seriedade Eficiência E um atendimento personalizado Irão ajudar você a resolver de vez os seus problemas Eu confio em Marlene Deon Afinal, são mais de 20 anos dedicados aos estudos dos astros Ligue agora E deixe que a felicidade e a esperança entrem na sua vida Gente, não há ninguém melhor do que Marlene Deon Ah, aqui não tem tempo ruim 0900-789-789 Clube Tapaquera Um lugar onde você sempre encontra alguém pra curtir, paquerar e namorar Todo dia, a qualquer hora, sempre rola um novo lance Clube Tapaquera Quem liga, fica Os raios solares podem prejudicar seriamente a sua pele Por isso, tome cuidado Chegou ao Brasil, direto dos Estados Unidos Sun, o alto bronzeador que dispensa o sol Sun é um produto natural que com apenas 3 horas de uso Você já sente a diferença Ligue 0800-996677 E peça agora o seu por apenas 59 reais Se você pedir dois, você só paga 99 reais E três, apenas 129 reais Ligue agora Aceitamos todos os cartões de crédito Copa do Brasil, CSA e São Paulo, nesta quinta, 9 e meia da noite Querido diário, estou com um problema sério Liguei pro seu namoro e conheci o Dudu, o Alex e o Beto E o pior é que o meio de sair com os três ao mesmo tempo Liguei pro seu namoro, talvez você vai arrumar um problema igual o meu 910-20 Agora você pode ganhar um carro zerinho e até 10 mil reais em dinheiro na raspadinha do Rio Eu fiz fé, raspei, me dei bem, foi mole, mole E você, também já deu sua raspadinha hoje? É só um real Há 48 anos, a Insetizam faz os melhores serviços de dedetização e descupinização do Rio de Janeiro Destaque Procon por duas vezes A Insetizam, sinônimo de respeito ao consumidor Conta com os melhores profissionais e as mais modernas técnicas Conquistando a sua preferência Por esta razão, Insetizam se tornou marca registrada de qualidade Ai, eu odeio filme de terror Ai, eu também Chame a melhor 269-69-69-69 Insetizam A bola que o corpo da pátria vai passar É o final do Unidos E já preparando lá na concentração Em cima da hora que é a sétima escola a desfilar aqui na Passarela E é bom lembrar que a Rede Bandeirantes amanhã estará transmitindo a partir das 8 horas das noites Às 8 da noite O desfile, a primeira parte do desfile do grupo especial E o Sérgio Costa está lá no Escala Continua no Escala e deve continuar realmente curtindo Alô, Sérgio Pois é, Luciano, aqui no Escala Pois é, Luciano, aqui no Escala O Jamelão está dando uma prévia de como vai ser o desfile da Mangueira Dá uma olhada como o clima já está alucinante Quente, lá embaixo no salão está Ricardo Porte Real Estamos aqui embaixo E o Escala tem surpresas de montão A Bande cobrindo o Carnaval 99 E temos uma legítima escocesa Olha só, uma legítima escocesa A Lizzy mandando ver samba no pé A Lizzy dança também Que tem gente de boca caída, olha lá Uma boca aberta aqui Veja só Olha aquele ali também Que figuraça Olha só Esse é o Carnaval E tem um pessoal cerebral ali também Olha só Olha o miolo Veja que beleza O cérebro inchado de tanto dançar No Carnaval do Escala A Bande cobrindo a festa mais maluca do planeta É o Rio de Janeiro A Cidade Maravilhosa O Baile do Escala E todo mundo dançando E olha só Todo mundo quer entrar na dança É o Baile do Escala Cidade Maravilhosa Bande A Folia da Bande 99 Sérgio, Sérgio, Sérgio Onde está você, Sérgio? Olha a loucura aqui Pois é Carnaval agora é aqui Bande Folia 99 Imagina você o Jamelão, hein? Jamelão dando uma canja no baile do Escala E os nossos amigos lá O Sérgio, o Ricardo São privilegiados Porque afinal de contas E aqui em cima da hora Nesse abre alas Bastante diferente Convenhamos, né? Mas o Marcos está ali na dispersão Vai conversar com os amigos da banda Olá Marcos Olá Luciano A Unidos da Tijuca levantou o público também na dispersão Mas o público também levantou Para ver uma das belezas da escola Que é a Nana Gouveia Que entusiasmou todo mundo Na dispersão também A Nana é modelo E é o primeiro desfile dela da noite Mas não é o último também, né? Não, ainda tem hoje o Porto da Pedra Amanhã São Clemente e Vila Isabel E segunda-feira, tradição, Mangueira e Mocidade A Nana é uma modelo escultural Nana, você sentiu a emoção do público contigo e com a escola? Carnaval é uma das maiores emoções que a gente tem Uma coisa que eu falo sempre para os meus amigos Eu sou sério o ano inteiro O único momento que eu extravaso é no Carnaval Mas eu não economizo Bota pra quebrar mesmo Luciano É, o que eu acho impressionante Nessas modelos Nessas pessoas que se exibem dessa forma É a naturalidade Porque eu me lembro Antigamente um nu artístico Vinha pra avenida Terminava o desfile Vinham lá os assessores Cobriam a modelo A modelo Hoje em dia elas conversam Como se estivessem uniformizadas É uma coisa impressionante Não se tocam com absolutamente nada Você vai perguntar É bom ou é ruim? Não sei Quem sou eu para dizer se é bom ou é ruim Mas que é um negócio que assusta Assusta Porque se eu tivesse de shorts Sendo entrevistado pelo Marcos De shorts Eu já estava preocupado olhando Imaginem sem isso Gláucia na concentração Vamos ver agora do lado de lá Como é que está Em cima da hora Gláucia Ô Luciano O grande mistério aqui Que todo mundo pergunta É onde foi parar a tiazinha Eu descobri Aqui no Em cima da hora Quer ver só? Eu achei três tiazinhas De uma vez só Vocês vêm de onde? Copacabana Por que que está vestida de tiazinha? Fã dela? Adoram a tiazinha Elas adoram E a mãe também? Vinha acompanhando minhas filhas Mas elas adoram a tiazinha Por que que vocês escolheram Essa fantasia? Porque a gente gosta E você também? E o que que você mais gosta nela? Tiazinha Mas o que que você mais gosta Nela tiazinha? E você? De bater Você gosta de bater? Bater Adoro bater Mas tem quem? Nos homens E de sambar Você gosta também? Adoro sambar Mostra aí pra gente O que que a tiazinha Loura faz? Essa tiazinha Eu não estou botando muita fé não Estou ficando com você A Glaucia foi buscar exatamente Uma tiazinha que gosta de bater só São lados diferentes do carnaval Está aí a preparação Da em cima da hora Que vem com o Samba Enredo Horas Eras de Glórias E outras histórias Está vendo quem é ou não? É, Milton Gonçalves Milton Gonçalves está como diretor de bateria Milton Gonçalves eu vou dizer agora pra você Ele sabe que as coisas Mas deixa eu ver aqui se ele está mesmo como Diretor da bateria Talvez esteja ajudando Fiquei sabendo ainda Ah lá Você está brincando de conduzir também Mas é uma atração, né? O que é uma sensação indescritível também Nossa senhora Para ali na frente O Alexandre procurou ali na classificação dele nada Eu procurei na minha nada Você também não Quer dizer então Eu sou só a esquerda Agora aquela hora que fala o presidente Fala o puxador de Samba É a hora que a escola realmente Centraliza todas as emoções Para que ela possa partir E começar o desfile Com muita energia Por enquanto tem o aquecimento Por isso a gente dá uma chegadinha em São Paulo Nenê da Vila Matilde Vamos dar uma olhadinha É hora de Nenê de Vila Matilde Voa, águia, voa Que Samba é toda sua O Puxador Baby 24 alas e 6 carros alegóricos Dão brilho a escola do seu Nenê Vice-campeã do ano passado 4 mil componentes Sambam e brincam na avenida E agora é azul e branca Euclides e Marinês Formam a dupla Mestre Sala e Porta Bandeira Vamos acompanhar Mestre Sala e Porta Bandeira Mestre Sala e Porta Bandeira